Olha lá, aquele piso que parecia que não tinha nada, tá vendo? Isso aí é o produto misturado com a cega velha, ok? Vou pegar o rodo, vou jogar o líquido dentro da pá e jogar dentro do balde, simples assim. Depois eu vou pulverizar todo o piso novamente com água, somente água, mas vai ser uma quantidade bem menor do que essa aqui. E vou lavar a esponjinha de nylon, o resto é deixar ela bem limpinha e fazer a limpeza fina agora, né? Passando esse esfregão em todo o piso com somente água. Tá certo, pessoal? E é isso aí, pessoal, o piso finalizado. Como vocês podem ver, olha a diferença de brilho como era antes e agora, tá vendo? Essa textura é a original do piso. Como vocês podem ver, olha, não há brilho, ele é um acetinado fosco, né? Digamos assim, ou ao contrário, né? Um fosco acetinado, enfim. Essa é a textura real desse piso laminado, ok? Mostrei pra vocês como fazer a remoção. Utilize o nosso removedor, correto? Ele vai fazer a remoção total da cega desse piso. E tá aí, pessoal. Esse é o nosso passo a passo. Quem tiver dúvidas, entre em contato comigo. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da Empresa Seras Meu. Bom, todos os vídeos, pessoal, eu sempre coloco todos os nossos contatos. Os nossos contatos de vendas, despachos, o meu suporte técnico, os vendas balcão, os e-mails da empresa também. E caso você queira nos visitar. E até o local, até a nossa loja física e retirar o material, temos também. Tá aí o endereço na descrição, certo? O que é interessante quando vocês entrem em contato comigo. Me mandem fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim eu vou auxiliá-los ou no manuseio do produto, ou até mesmo com o orçamento de prestação de serviço. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.